Oi, kids! Hoje a gente vai ter uma aula bem diferente e muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós estamos estudando sobre colors e já aprendemos o nome de muitas cores, não é verdade? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês uma experiência que vocês podem até fazer em casa com a ajuda do papai e da mamãe pra descobrirmos novas cores. Olha que legal! Tudo que a gente vai precisar é de tinta, pincel, um potinho com água e um paninho. Eu peguei um prato, mas você pode pegar porque é mais fácil de limpar, mas você também pode usar folha de papel, tá bom? Então, olha só! Nós vamos aprender a misturar as cores e criar novas cores. Então, pra gente relembrar o nome das cores em inglês, vamos lá! Aqui nós temos, ó, blue, yellow, red, green, white and black. Mas assim, a teacher tá faltando algumas coisas, então, por isso é que a gente vai misturar. Porque quando já, às vezes, acontece da gente não ter uma cor, né? A gente pode misturar duas cores pra formar uma cor nova, certo? Vou mostrar. Olha só! Nós podemos pegar um pouquinho de vermelho, de red. Vou pegar o pincel, ó. Red. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui. Certo? Aí, eu vou pegar outra cor. Vou pegar outra cor. Yellow. Yellow. E eu vou, ó, misturar. Vamos ver que cor vai aparecer. Mistura, 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 mistura. Olha, nós temos um cor bem diferente, ó. Ó, nós temos orange. Orange. Quando a gente pode misturar. Então, se a gente misturar red com yellow, nós temos orange. Laranja. Olha só. Olha só. Que legal. Orange. Certo? Muito bem. Então, ó. Vou limpar aqui o pincel, né? Pra gente não ficar com o pincel sujo. Então, essa já é uma cor que a gente fez. Limpei o pincel. E agora a gente vai descobrir outra cor. A gente também pode pegar white. Um pouquinho de white. White. Vou botar aqui no prato. E aí eu vou pegar o red. De novo. Red. E eu vou misturar com esse white. Vamos misturar, 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 misturar. Misturando, misturando, misturando. Misturando. Pra gente ver que cor a gente vai ter. Olha só. Que cor bonita. Nós vamos ter pink. Pink. Ó. Pink. Olha como vai ficar. Pink. Pink é rosa. Então, se a gente mistura white com red, nós temos pink. Não é legal? Temos mais cores. Vamos, temos sim. Então, vamos ver. Deixa eu limpar esse pincel bem limpinho. Vamos lá. Outra cor que a gente pode... Outras cores que a gente pode misturar, nós podemos pegar white. White. Peguei um pouquinho de white aqui. Vou limpar esse pincel. E agora eu vou pegar um pouquinho de black. E vou misturar. Mistura, 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 mistura. Olha, olha, olha que cor legal. Olha. E nós temos gray, o cinza. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Ó. Nós temos gray, cinza. Então, não fica muito legal? A gente pode criar várias cores quando a gente não tem. Pra fazer várias cores. Bem legal. Certo? Nós podemos também misturar o red. Vou pegar o red de novo aqui, ó. Red. Red. Ó. Um pouquinho. E aí, deixa eu limpar esse pincel. Aí, eu pego o red e eu misturo com green. Vamos ver que cor eu vou ter, ó. Green, certo? Dá pra ver? Green. Vamos ver que cor será que eu vou ter? Que cor eu vou ter? Hum. Eu vou ter brown. Mas, teacher, que cor é essa? Brown, ó. Marrom. Brown. Viram? Dá pra gente fazer muitas coisas legais. Muitas cores. Existem muitas outras misturas que a gente pode fazer com essas coisas. Mas, a gente vai aprendendo o nome das cores. E misturando e aprendendo as cores que a gente pode misturar. Então, essa é uma experiência muito legal que você pode fazer na sua casa, se você tiver tinta, se você tiver pincel. Mas, pra gente praticar, eu vou mostrar pra vocês qual a tarefa que a gente vai fazer hoje. Ok? Então, vamos lá, né? Vou explicar. Ó. Na página trinta e cinco e trinta e seis do livro de vocês, vão ser essas páginas aqui. Vocês vão, em cada retângulo desses, em cada espaço em branco, recortar uma figura da cor que está pedindo. Certo? Recortar e colar. De uma revista, de um livro, da internet, pode ser também. Certo? Então, nesse primeiro, a yellow bird. Bird é um passarinho. Então, um pássaro, yellow. A black dog. Dog é o cachorro. Então, um dog que seja black. Depois, a red car. Car é carro. Então, um carro da cor red. A green balloon. Um balão. Um balão da cor green. Certo? Depois, lá na página trinta e nove, vocês vão ver que tem várias figurasinhas. E aí, vocês têm que circular com a cor que está pedindo. Por exemplo, aqui nesse primeiro, onde tem o carro, a água e a folha. Vocês vão ter que circular a figura que é da cor blue. Não vou dizer. Muito fácil. Depois, embaixo, a figura que é da cor red. Depois, a figura que é da cor yellow. E depois, a figura que é da cor green. Isso aí, ó. Muito fácil. Tenho certeza que vocês vão acertar. E depois, a gente tem lá na página quarenta, essa figura desse palhaço. E aí, esse palhaço bem bonito, vocês vão deixar ele com um colorido bem legal. Mas, de acordo com o desenhozinho que está pedindo. Então, ó. Onde tiver um triângulo, você vai pintar de red. Onde tiver uma bolinha, você vai pintar de blue. Onde tiver um quadrado, você vai pintar de yellow. E onde tiver um retângulo, você vai pintar de green. Eu tenho certeza que esse palhaço vai ficar lindo, bem colorido. E aí, vocês vão gostar muito de fazer essa atividade. Certo? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula bem diferente. Da nossa experiência com as tintas. Porque eu adorei. Ok? Bye, bye. See you next class.